Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês, mano, que finalmente a gente construiu uma loja com o nome Microsoft.com.br, mano. Se você tá querendo comprar miniaturas, mano, de escala 1x32, já sabe o lugar certo. Se você também tá precisando comprar material escolar, já sabe o lugar certo. Se você também tá querendo comprar um gift card, mano, em breve. Ainda não é o lugar certo, mas em breve vai ter gift card lá também. Então, mano, nessa loja de inauguração, na inauguração da loja, vamos dizer assim, né, vocês vão ganhar um cupom de desconto de R$10,00, mano, em qualquer miniatura que tiver lá. R$10,00, mano, o cupom é SOFT2023, beleza? Corre lá e já segue, mano, porque a loja tá muito bacana, meus queridos. Vai lá, é nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí, valeu. Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais algumas atualizações aqui do novo Need for Speed Unbound, né? Ou Unbound, eu não sei como é que se fala. Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Porque hoje nós vamos discutir algumas coisas sobre aqueles bagulhinhos, aqueles gráficos que fica aparecendo aqui. Nossa Senhora, só de pensar já dói o cardíaco, tá ligado? Parece que vai ter como a gente tirar aquela bagaceira toda, tá ligado? Então já deixa o joinha, mano, você que gosta de Need for Speed, você que gosta de mim, porque a gente vai sim fazer a série do Need for Speed até zerar, vocês sabem disso. E vamos então, nesses últimas semanas depois que eu falei do Need for Speed Unbound, lançaram dois vídeos, um sobre gameplay e parece que o outro sobre trunagem, alguma coisa do tipo, né Yuri? A gente vai aqui mostrar pra vocês e vamos reagir, depois a gente troca ideia sobre, vambora. Vamos lá então, primeiro vou passar o trailer pra vocês, que eu acho que todo mundo já viu, né? Principalmente quem tá doido com o Need for Speed. Ó, aparentemente, nessa... Ah lá, aí vem o demoninho. Isso aqui pra mim, ó, isso aqui pra mim não deveria existir, Yuri, sabe? Mas assim, tem opção, parece que agora é de tirar, né? É, pelo que parece. Pelo que parece, ninguém sabe o que pode acontecer. Pode vir no meio do caminho lá, os caras devem falar assim, ah, quer saber, vamos deixar esse jogo do jeito que tá aí mesmo. Quem quiser, rasga o cu com a unha e tamo junto. Ó, vamos lá. Deixa eu ver. Esse bagulhinho que eu... Nossa senhora, mano. Olha esse bagulho de asinha, mano. Não me desce. Dá até um cardíaco, viado. Ó, cê viu a fumaça? Ó, azinha, azinha, azinha. Mano. Ai, pai. Doeu. Doeu, doeu. Não, assim, eu quero que vocês que estejam assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento. Eu quero que você comente aqui, agora, nesse exato momento. Se você gostou de ver essa asinha com um camarada lá dentro, tem um camarada ainda, tem um camarada lá dentro da asa. Eu quero que cê me fala, do fundo do meu coração. Se de 500 comentários, ou eu tiver uns dois que gostou dessa asa, eu acho que pode internar. Mano, eu não sei de que esses caras estavam com a cabeça de fazer isso aí não. Sério. Mas não vamos julgar, porque nós estamos montando, nós estamos falando das coisas ruins, né? Ó, só pra você ver. Mas olha o carro como é que tá. O carro tá bacana, mano. Sim, é um Crawl Victoria todo tunado. Todo tunado. Então, assim, vai dar pra futricar um Crawl Victoria, tá ligado? O Ford Crawl Victoria vai tá todo futricado. Faltou só botar a placa táxi ali em cima, ali. Mano, a galera entendeu a referência. Tem gente que entendeu a referência. Quem não entendeu a referência, né, meu Piscite? Vamos lá, então. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. O carro tá muito bonito. Tá muito bonito, mano. A jogabilidade parece ter dado a melhorada. Mas essa fumaça, meu Deus, acaba com o jogo, velho. Como é que pode, mano? Os caras, o jogo tava perfeito, mano. O jogo tava assim, maravilhoso. Os caras, não, peraí. Vamos acabar com o bagulho aqui. Tá ligado? Mano, ó, ó. Essa jogada de câmera também eu não gosto. De jeito nenhum. Mas o Need for Speed é mestre pra isso. Mas isso também tem como tirar, né? Olha lá. Você vê a galera vindo. Eu tô mostrando os pontos negativos, rapaziada. Mas tem muito ponto positivo. Porque assim, ó. Se você parar pra analisar, o gráfico tá muito bacana. Eu sou um cara o seguinte. Ao meu ver é o seguinte, Yuri. O jogo pode tá feio, mano. Mas o carro tando impecável, bonito pra mim. E a jogabilidade tando de boa. E o restante eu relevo. Hã? É o que importa. É o que importa. E pelo que eu tô... Olha esse Clove Victoria como é que tá, mano. Vai dar pra dar uma churadada. Nossa, olha o gráfico. Olha o gráfico dessa Mercedes, mano. Olha a aguinha. Olha a aguinha descendo. É, olha a aguinha descendo. Tá bacana, mano. Pra mil, o bonequinho pode ser até do Roblox. Eu não ligo, não. Pra mil, o bonequinho... Ah, a gente faz isso aqui, né? O Drive Empire, todo mundo sabe que... A gente joga o Drive Empire aí, né, Yuri? O jogo é lindo. Mas o bonequinho é um copo. Tanto que se eu boto com o bonequinho na thumb, não dá visu, não, sabe, Yuri? Tem que deixar só o carro. Então, assim, tá bacana. Tá bonito. O bonequinho tá cartunzado? Tá. Time is money. Olha, velho. O que que é isso? É o inker de semana 1? Semana 2? Semana 3? Semana 4? Quatro? Parece que vai ter batalhas semanais que vai ter toda semana. Hum, o cara tem um cropped top. Olha, mano, como é que tá o gráfico disso aqui, velho. Tá bonito, mano. Hã? Olha o eclipse ali. Nossa, olha o eclipse. Se liga. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem uma GMA3 ali. O que que é isso? Um 240? Não. É um 180SX. É um Darts? É um Darts. É um Darts. Azinha, mano. Azinha. Meu Deus do céu. Eu não boto fé no bagulho desse, não, velho. Agora é o mesmo cara, só que de outra cor, percebeu. Meu Deus do céu. Mano, me comente nos comentários. Eu quero que você comente o que que você me fala dessa Azinha. Se o cara não tava fumando alguma coisa ilícita. Tô certeza que tava. Tô certeza que tava. Aí. O bonequinho tá cartunizado. Eu não tô nem aí, meu parceiro. Tô achando é bom pra caramba. Tá ligado? Rapaz, o bonequinho cartunizado é até legal. É bonito. Não é feio, não. É nice. Muito bom, mano. Muito bom. Da hora. Mas olha o Mustang. Que coisa linda. Maravilhosa. Olha. Aí vem os bagulhinhos. Aí. Esses bagulhinhos. Aqui tá só na Catecine, né? Mas, né? Você entendeu. Olha aí, mano. Pra você ver como é que tá bonito. Isso aqui é o quê? Um challenge? É. Challenge aqui, ó. Challenge é pra você rankear o pessoal do ranking. É isso? Após a tabela. Você aposta e desafia. Desafia. Caramba. Olha que doido. Olha. Nossa senhora. O meu carro. Olha que coisa linda, mano. Ô, meu Deus do céu. Coraçãozinho. Coraçãozinho, mano. Coraçãozinho. Nossa, esse Mustang GT tá bonito demais, velho. Olha. Tá bonito. Tá com as cores, tá. Mas tá bonito. Ah, mano. O jogo tá maneirão. Aí, ó. Sem os bagulhinhos. Sem os bagulhinhos. Ai, meu Deus do céu. É só falar. Sem os bagulhinhos. Aí a asinha aparelha. É o Batman. É o Batman. É o Batman. É o Batman de Mustang GT, rapaziada. Sem a paradinha, eu acho mais da hora. Sem a paradinha. Eu não vou usar esse bagulho. Eu posso usar um vídeo num meme. Eu posso usar num vídeo, tá ligado? Pra fazer meme. Mas eu acho que... Assim... Cês não entendeu, né? Eu acho que, assim... Eu acho que eu vou passar mal no meio do vídeo. Hã? Uma vez vai, pra testar. Pra testar. É. Só pra nunca mais usar. Tá ligado? É. É isso aí, mano. Dia 2 de setembro. Dia 2 de dezembro. Eu tô esperando o meu ver o IA. Tô esperando o meu. Vamos, então, para o próximo vídeo. Vamos lá. É, gente. Assim, a gente percebe que a coisa tá séria, né, Pisciti? A coisa tá séria. Vamos, então, aqui no próximo vídeo. Tomara que esteja bacana também. Que esteja legal. Já vê um cara subindo em cima da Mercedes. Ó. Ó que doideiro. Os carros pendurados, mano. Take over. Take over. Take over. Don't play no rock. Don't play no rock. Don't play no rock. Don't play. Don't play. Don't play. Don't play. Don't play. Don't play. Ai, aquela asa. Você viu que a asa nem mexe. Ela só é fixa no carro, velho. É. Ah, mano. Ô, eu achei eu tô rupiado, viado. Toda vez que a asa aparece, eu rupi, mano. Tô falando sério. Mas, né, que felicidade não. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Ah! 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 Ô, mano. Eu sou doido de fio. Eu sou doido de fio também, cara. Não, mano. O cara cartunizado, eu não tô nem aí, mano. Eu tô legal com ele. Ele tá bonitão. Não tá feio. O cara cartunizado tá bacana. Se eu ver mais um asinho aqui, vai dar bom. Meu Deus. Não mostra a asa mais, não. Olha isso aqui, mano. Meu Deus, velho. Aparece um bagulho rodando. Ô, e eu vou falar uma coisa pra você. Esses caras devem ter... Devem ter trabalhado forte, mano, pra desenhar isso aqui. Não, mentira. Isso aqui eu desenho no quente. Ou então pode ter colocado uma criança, né? Pra fazer. Não, não tem nada pra... Eu acho, mano, igual assim... Já viu aquele filme que o Fih pega o projeto do pai, sabe? E o pai vai apresentar e tá todo vacaiado? É, tipo isso. Eu acho que o Fih pegou o joguinho do meu pai e falou... Não, peraí, pai. Não sei o que, não sei o que, levou a escondida. Não é quem foi apresentar, apresentou isso aí. Ele falou... Não, mas beleza. Aí mais um louco que ele aprovou, tá ligado? Um cara mais louco que ele falou... Não, vai ser maneirão, meu parceiro. Aí. A gente já viu. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que a minha pressão já subiu uns 5 pontos aqui, já. Que parada é essa que o carro some na hora que o nitro aparece? Você viu? Nossa, cara, como você tá? Eu tava rolando pra você também, mano. Você me fez orgulho. É isso aí, mano. Eu vou jogar. Com A'sinha, sem A'sinha, eu vou jogar. Vai tá dando uns ataques nervosos? Vai. Mas, pelo amor de Deus, arruma um jeito de desativar a asinha. Né, Yuri? Não deixa essa opção aí, não. Porque não vai ficar injogável com aquela asinha ali. Você aperta o nitro, o carro some. Você viu? O carro some, literalmente. Ah? Ai, meu pai. Ah? E se tu for no site, tem uma aba falando sobre a tunagem do jogo lá no site. Vamos lá no site. Vamos lá no site, né, Piscite? Vamos dar uma olhada. O dia que nós temos aqui é a tunagem. Jogue dados, pegue o carro e dê uma volta. Onde que é? Vamos dar uma olhada aqui. Vou ler com vocês, né? E tal. E a gente vai dar nossas opiniões fecais, que não vale de nada. Né? Vamos lá. Seja veloz e roube a cena. Deslumbre uma competição, né? Desfile seu estilo único com mais de 10 mil opções de personalização para o seu carro, incluindo novos interiores e exteriores. Volante e muito mais. É muito interessante isso, mano. Porque olha só. Você vê, literalmente, que você consegue pegar um carro e acabar com ele e deixar ele daquele jeito. Olha pra você ver a Defender como é que fica, maneirona, rapaz. Se liga. É, então assim, personalizações vai ser bacana, tá ligado? Óbvio, você vê a Defender, mano. Caramba, que Defender bonita. Você tá doido? Eu compraria. É, pra você ver, né? 10 mil estilo de opção de personalização para eu dar aqui umas 6 mil só de asinha. Só de asinha. Não, não pensa negativo, não. Não pensa negativo, não. Porque, nossa senhora, já pensou a gente entrar lá e tem 6 mil asinha? Eu acho que eu dou um troço. Sério. Aí imagina se as pessoas podem criar as asinhas, os efeitos. É, óbvio, você vê, mano. Os caras estão personalizando até as rodas, mano. Que doideira, velho. Ó. Os caras nas personalizações de roda violentas. Nossa, ficou feia. Ficou bonita não, viu, Piscite? Só avisando. Roda de pizza. É o cara dos ursinhos. Ó, tem vários tipos de computarização. Então, beleza. Ó lá. Expressões mais extremas de personalização. Já vista a expressão mais extrema de personalização. Já vista no Need for Speed. Que bacana, mano. Porque o Need for Speed, ele é... Ele é bom nisso, né, mano. Em fazer essas paradas acontecer. Então, tamo que vamos. As personalizações lendárias são especiais. Elas mostram as peças que modificam a silhueta e transformam a aparência do carro. Fazendo com que ele atraia a atenção de geral. Ó, até um de geral, tá ligado? Abra sua mente e modifique cada centímetro do seu carro com novos designs e novas variações de turbofans. Turbofans. Dando uma personalidade às máquinas nunca vistas antes. Bacana. Olha, mano. Mostrando os designs aí, ó. Adesivos melhorados. Deixe o seu carro todo bonitão. Usando novos adesivos do editor de exterior. A colaboração com grandes mentes. É isso aí, mano. Muito bacana. Muito bacana. Dá pra fazer uma parada bacana. Tem gente que tem talento pra isso aqui. Eu não tenho talento. Toda vez que eu tento fazer um carro, mano... Parece que eu vim da Bahia. Nada a ver. Nada a ver, meu Piscite. Um salto pra rapaziada da Bahia aí. Mas, pô, mano. Eu não tenho o dom. Tá ligado? Não tenho o dom. E a fumacinha. Ô, meu Deus do céu. Esquece a fumacinha, Piscite. Ó o R34. Interiores legítimos. Renove. Remova os para-choques para ver o funcionamento do seu carro dentro e descubra detalhes ocultos de todo o ninho de four-speed. Caramba, sério. Olha, mano. Dá pra deletar. É tudo. Dá pra deletar o canto de descarga também e deixar direto. Ah, pá, pá, pá. Tá ligado, né? É. Seria. É. Ia ser maneiro. Mude sua rota. Junte-se ao movimento. Troca de rotas para descobrir novidades sobre carro, músicas, modas, artes e jogos. É isso aí, rapaziada. Nós estamos aí. Muito bacana. Opa, pera aí. Tem personalização aqui já? Ó, tem uma personalização. Trabalho prospere sempre. Expressão ousada. Nossa, mano. Nossa, liga nela. Tá bonita, hein? Olha a traseira disso aqui, velho. Só o cano. Para-choque delete, tá ligado? Tá bacana. Não tá feio não. Ó, esse aqui, esse cara, pega o carro do Rock pra você. O Rock tem novas personalizações de cidade. Esse Rock deve ser um chefão, alguma coisa do tipo, né? Tomara que seja. É o rapper que vai fazer a parte do jogo. Ah, é um rapper? É. Ele tem esse carro na vida real. Desse mesmo jeito aqui? Sim. Aí é o bichão mesmo, hein? Aí é o bichão mesmo, tá vendo? O cara tem na vida real e no jogo, rapaz. No dia que o cara tiver na vida real e no jogo, você vem conversar comigo, Piscite. Tamo junto? Então, beleza. Mano, espero que vocês tenham gostado dessas atualizações loucas. Um balde vai vir com tudo. Tenho certeza. E aí sempre faz as paradas de boa. Sempre dá atenção pra gente aqui também no canal. Mas asinha, tira. Por favor. Tira a asinha, por favor. Mas assim, a gente vai zerar o jogo. Vocês sabem, a gente zerou o Payback. Zeramos o Wanted, não. O Wanted também. O Hit. Então assim, vamos zerar esse aqui também com muito amor, com muito carinho. E tamo junto, rapaziada. Eu espero eles mandarem a Key antecipada pra gente. Pra gente mostrar muito mais conteúdo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.